10 horas e 17 minutos gente ó eu acabei de chegar em casa do meu serviço já troquei de roupa né e aí gente ó tá vendo lá na lâmpada lá uma chuvisqueiro moto passando e eu saí do meu serviço lá tava tá chovendo lá já e aqui não que coisa né mas aqui já tá relampiando trovejando e aí gente mostrei nos meus últimos vídeos né que eu tirei a cortina desse outro quarto aqui tô fazendo tudo por partes né gente já peguei a água ali ó ó e aí eu tenho que dar um jeito nessa desse lado aqui ainda bem que aqui não tá tão sujo como o outro porque aqui não tem nem como jogar água também gente pensei que tava mais difícil mas tá mais fácil que o outro nossa porque meu quarto tava tão sujo então tá mais limpo aqui beleza aí aqui vou só passar um pano porque não dá pra jogar água aqui né gente por isso eu já peguei até o balde ali ó a cama tem que ficar desse jeito a porta conseguir abrir mas num futuro com licença Vegas um dia eu mando trocar essa porta né colocar uma de correr né ah então é isso gente aí esse quartinho que virou meu quartinho da bagunça tem um pano sujo e depois ir limpando aqui né já passará alguns minutos gente já outro vão eu acho que não vai dar para ele escutar não já dei uma boa limpeza aqui já a gente ó esse barulho é o trovão mas ainda vou pegar mais uma vez aqui ali é a cortina né que eu deixei de molho a cor da água gente vou jogar essa água fora colocar o bom gente eu aqui ó esse balde aqui é aquele que eu comprei aquele dia gente falei para vocês que ele é ótimo né rapaz peguei uma bucha e um detergente agora e vou trocar o pano para eu poder dar uma boa finalizada aqui né gente para ficar limpinho né aí depois é só passar o pano gente e daí fica pronto sem aquela aguaceira que eu fiz aquele dia né gente eu vou colocar o pano no outro quarto mas essa daqui nem está tão suja também como estava né só esse lado de cá estava muito sujo gente não sei porque não mas estava mas também eu acho que sujou assim dessa vez assim por causa da obra ali no fundo né que desde que eles fizeram ali mexeram ali eu não limpei né gente deixem o like nesse vídeo se inscreve nesse canal e eu venho aqui com um plano e vou secando aqui ó o barulho ali de fora a gente que mora só assim gente dá um pouco de medo às vezes viu vou ir terminando aqui gente já já eu volto e mostro para vocês já terminei aqui gente do meio ó agora já esfreguei aqui com a bucha agora vou passar o pano e aí gente me desculpa ficar respirando assim é porque eu tô dando uma pessoa muito cansada mais cansada do que vocês imaginam gente muito mais eu sei que todo mundo cansa mas eu tô numa canseira assim gente que olha brinquedo não viu nossa tá ficando tão limpinho minha mão dói tá ficando melhor do que eu imaginei gente que eu pensei que só limpar assim com um pano sem jogar água pensei que não ia ficar bom não mas tá ficando bom sim já tinha limpado uma vez sem tá gravando assim né deu intervalo e agora essa daqui só aqui ó que é difícil de limpar esse cantinho aqui tá vendo com um pano assim ó aquele dia na outra ele jogando água dava para você limpar jogando água mas aqui nesse quarto não dá muito pequenininho a cama encostadinha aqui mesmo afastando fica aqui encostada ó mas tá ficando mais limpo né gente pelo menos isso e é isso gente foi finalizando aqui já já eu volto deixem o like no vídeo gente se inscreve no canal aranha tinha uma aranha deixa eu matei vixe maria que tamanho dessa aranha aqui vou ter que pegar meu chinelo tem medo tem medo olha o barulhinho da chuva tô escutando aqui ainda bem que esse aqui tá bem mais limpo que beleza pensei que tava mais sujo tava até com uma preguicinha nossa porque o lado do quarto a janela do quarto gente a veneziana do quarto tava um nojo ó nossa mais uma vez que eu limpei o pano ali hein ó essas essas gretinha aqui que tá mais sujo ó tá vendo aqui no meio que tá sujo também né hoje é dia 5 de dezembro quando eu tô limpando isso gente depois que eu cheguei do meu serviço é uma terça-feira à noite vou ir finalizando aqui gente já já eu volto e mostro pra vocês pronto gente e é o que eu fui buscar ali agora fui buscar olha que tem uma traça lá em cima esse pontinho é uma traça vagabundo essa traça fui buscar isso aqui gente isso aqui é tirar a teia de aranha ó ó deveria ter passado primeiro mas eu esqueci vou tirar essas teias de aranha aqui ele é uma aranha ó ai sujou minha parede de aranha olha gente que vagabão da aranha e aí eu passo assim ó isso aqui é ótimo gente pra tirar a teia de aranha viu aqui vai ser um pouco e vou pintar a teia de aranha e aí 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 Tô só lá no cantinho Vou voltar a cama pro lugar depois Aí eu passo lá Mas olha como que fica limpinho, gente Guarda isso aqui também Passar um pano aqui nesse chão Pra eu poder voltar a cama aqui pro lugar E eu tenho que Enxaguar e estender a cortina, né, gente? Vou limpar isso aqui Pronto, gente Limpei, ó Até arredei aqui A coxa pra cima um pouco, né? Gente, esse quartinho aqui É meu quartinho da bagunça Porque tem umas coisas que não dá pra deixar lá de fora Então eu vou montando tudo aqui Viu? Limpei lá o outro Foi lá pro quarto Olha só, gente Limpinho, ficou Muito bom Ficou Nem tava tão sujo também, né, gente? Esses cantinhos aqui não limpam, não Tava aqui Também não vou ficar me matando de limpar cantinho, não A gente tá... Acredita que eu tava lá no meu serviço, gente? Aqui, ó Ficou limpinho também, ó Acredita que eu tava lá no meu serviço pensando Que eu ia ter que chegar em casa E eu ia ter que limpar isso aqui Só que eu pensei que tava tão sujo Quanto a outra, né? Eu não tinha visto direito Mas aí quando eu cheguei aqui Eu vi, né? Agora Lá embaixo é a infiltração, viu, gente? Agora eu vou arredar pra lá pro canto de novo Quem der um saco de cimento ainda Que sobrou também, né? Mas tem que a porta abrir bastantinha Dá pra passar pelo menos Esse... Esse varão aqui é lá da sala Viu, gente? Vou terminar de tirar aquelas teias de aranha ali Prontinho, gente, ó Limpei o chão O chão quando ele vai ficar tão bonitinho, né, gente? Ó Agora eu vou apagar essa luz aqui E... Passei a coisa lá Na teia de aranha Tá lá naquele cantinho Ai, gente Tô exausta Isso tudo é depois do meu serviço, hein, gente? Agora eu vou pegar essa cortina aqui Ai, esses aqui não são os panos Que eu limpei aquele dia Mostrei pra vocês também a geladeira Que hoje a gente ficou congelada a geladeira, né, gente? Antes de ir pro serviço Agora já tem até que tá Esses negocinhos é cristal de gelo, né? Ó Já tá até congelado já Vou deixar secando aqui, né, gente? Aqui dentro de casa Nesse varal aqui Essa daqui é aquela cortininha Que fica lá naquele quartinho Deixei de molho desde cedo Agora eu vou enxaguar e estender Onze e vinte, gente, ó Terminei Que eu quero descansar também, gente Chega Esse aqui é o tapetinho lá De colocar no pézinho da cama Eu colava aqui no dia Já estendi aqui, ó, gente, ó Enxaguei duas vezes Estendi Vou deixar secando aqui de baixo Ó, que aqui é coberto, né? Pra depois colocar lá Ai Chuvinha Pisca, pisca Noite da terça-feira, viu, gente? Ah, eu vou deixar secando aqui Tomara que seque durante a noite, né, gente? Vamos ver Mas aqui é um tecidinho assim Bem levezinho Podia secar, né? E é bonita, né, gente? Essa cortina, né? Essa aqui é ela que molhou a cortina Certinho, gente Vou deixar aí secando E agora eu vou descansar Que agora chega, né, gente? Deu por hoje, né? Tá chovendo bastante de noite, gente Assim Aí chega, gente Vou descansar agora Tchau Fiquem com Deus E até a próxima Curtam o vídeo e se inscreve no canal Tchau Agora já amanheceu, gente É outro dia Falta 10 pro meio-dia Só vim aqui finalizar esse vídeo com vocês Porque Tô entrando mais cedo também no meu serviço Gente, aí termino Já tomo banho Já vou pro serviço Já vou trabalhar E aí, gente? Acordei mais cedo, né? Porque eu também tô acordando mais cedo Aqui já tinha secado já A cortina que eu tinha lavado E estendido aqui, né? Aí eu coloquei ali no sol Pra terminar de secar um pouquinho Né? Pra ficar bem sequinha, né, gente? Ó Agora já terminou de secar bem Secou bem mesmo, gente Nem posso enrolar muito, gente Porque eu já tenho que tomar banho Pra ir pro serviço já Tá bem sequinha Graças a Deus E agora posso voltar ela Para o lugar De onde eu atirei Vocês sabem, gente Ela tava com muita poeira Não dava pra vocês verem no vídeo Eu acho, né? Mas assim Ela tava com muita poeira Bonita, né, gente? Comprei lá em São José do Rio Preto Na Laís do Cilar Em São José do Rio Preto Gente, minhas plantas Quando eu coloquei elas pra cá Eu pensei que elas não iam aguentar Não, sinceramente Até essa daqui, ó Ela tomou um choquezinho Assim, de realidade, sabe? Mas aí depois começou a sair Umas folhinhas verdes nela E até aqui, ó Tá verdinho, gente Olha só E ele nunca ficou desse jeito Aqui lá na frente, ó Gostou, né, gente? Ficar aqui, né? Enfim Não posso enrolar não, gente Ó o avião, acho Mas acho que não vai dar pra vocês verem Aí, esse pontinho é o avião Adoro, gente Ficar observando os aviões Enfim Vou colocar no quarto logo isso aqui, gente Pra eu ir tomar banho pra ir pro serviço Deixa aí um like no vídeo Se inscreve no canal Paz Né, rapaz? Acender aqui a luz Aê Pronto! Vou lá buscar agora Trouxe aqui pro quarto Busquei o banquinho Pra eu poder subir ali Vou passar um pano ali Naquele trem lá Pra limpar No... Nesse trem aí Prontinho Já tô aqui em cima, gente Ó Ai Sabe que tem hora, gente Minhas coisas sujas E eu vejo Aí eu penso assim Ai, que saco Vou ter que limpar Que gracinha Adoro essa curtida Adoro E aí Aqui fui ali Abrir a chave Mostrar pra vocês Ai Olha só Rapaz Foi lá na frente Porque os outros cachorros Começaram a latir Não, tá vindo aqui Não, foi lá na frente E essa é a visão Que quem fica aqui Nesse quartinho tem Então é isso, gente Hoje eu nem posso enrolar Porque Já tenho que ir Tomar banho Pra voltar pro serviço Gente Vou colocar ali O cadeadinho Mas ó Que gracinha Gente Ficou tão limpinho Mesmo Rapaz Espero que vocês Tenham gostado De me acompanhar Limpando aqui Ai Mais um serviço Ok Concluído Tá parecendo Que é as faxinas De final de ano Né, gente Sabe o que Que eu fico pensando E eu ainda queria Morar numa casa Grande, hein, gente Imagina Se uma pequena Já tem esse tanto De coisinha Pra fazer, né Imagina uma grande E em cima da cama Ficam umas coisas aqui Vou até tirar isso aqui Que isso aqui Não é daqui, não Ali tem umas coisas De Natal Que daí eu não montei Esse ano, né Mas tirei lá de cima E aí, gente É isso Tá bom Obrigada por me acompanharem Tava comendo panetona Então é isso, gente Obrigada pela companhia Por assistir os meus vídeos Por estarem aqui Fiquem com Deus E até a próxima, gente Deixa o like no vídeo Se inscreve nesse canal Tchau 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 Tchau